Fala galera, você que tem um celta aí e sofre com esse problema, essa folga aqui na sua caixa de marcha e às vezes na hora de engatar a segunda tá um pouco difícil, vou te ajudar a resolver isso daqui trocando o kit de trambulador, tá pessoal? Deixei até solto aqui, nós vamos trocar o kit aqui de dentro, tá? Mas a princípio nós vamos trocar primeiramente o kit lá na caixa de câmbio do carro, tá? Então aguardem aí até o final do vídeo para você ver como você vai trocar na sua casa mesmo aí gastando bem pouco Então corre para o vídeo Fala galera, bem simples aqui, olha a quantidade de folga que nós temos aqui, olha isso, muita folga Então nós vamos precisar de chave para soltar aqui, tá? Uma chave 13 Aqui o meu tá com um parafuso, tá? Eu não sei como que é o original, porque desde que eu peguei o carro já tá com esse parafuso aqui Então vamos soltar esses dois cabos aqui, tá pessoal? Para a gente poder depois levantar aquela parte branca lá, aquela lá é só encaixada É só levantar, né? Pegar aqui no cabo e levantar que ele vai soltar E a parte principal é essa daqui, olha, soltar esses quatro parafusos aqui, olha, tem um aqui Aqui atrás, olha, temos outro Ali, olha, nós temos mais um E aqui também, olha, nós temos outro bem ali na pontinha do meu dedo, tá vendo lá embaixo? Temos que soltar esses quatro parafusos aí com a chave torque aqui, olha Chavinha torque T40, tá pessoal? Isso aqui é uma maletinha que eu comprei pela internet, paguei 40 reais, tá? Nesse kitzinho de ferramenta aqui, muito bacana, vai te ajudar Aqui, olha, na hora de soltar os parafusos aqui Então, olha, aconselho você comprar um kitzinho, tá? Isso aqui é um kitzinho de meia, meia não, é de um quarto Tá? De ferramentas aí, soquete, tudo direitinho Então galera, bora para o vídeo Sem muita enrolação também, vamos precisar desse kit aqui, tá galera? É um kit completo para a gente trocar o trambulador Essa daqui é a parte que nós iremos usar aqui na parte do câmbio Na parte interna, lá na alavanca de marcha, nós vamos usar esse aqui, tá? Mas vai ficar para o próximo vídeo para não ficar muito extenso Vou ensinar você a trocar primeiramente esse aqui Que é o mais complicado e você teria que levar num mecânico para fazer o serviço Mas eu vou te ensinar a fazer na sua casa Então se você gosta desse tipo de conteúdo Se inscreva no canal Ativa o sininho para receber as notificações E deixa o seu like aí que fortalece muita gente Então, ó, vou começar a soltar ali E a gente continua o nosso vídeo aí E a gente continua o nosso vídeo Galera aí, ó, cabo devidamente solto, tá? Soltei eles Soltei ele, ó, na parte de trás já também Já levantei, tá? Vocês me viram aí no início do vídeo Usando essa chave aqui primeiro É porque eu utilizei ela primeiro com o alicate Para segurar aqui em cima e fazer mais força Para a gente soltar o torque e a cola Que o parafuso vem de fábrica, tá? Aí agora eu vou usar a minha chavinha de catraca Porque ela é bem pequenininha Olha só, a minha chave torque Ela é maior do que a minha chavinha de catraca Então para não quebrar ela e não forçar Eu soltei o parafuso Então agora para desmosquear ele até o final Eu vou usar a chavinha de catraca aí Para não quebrar minha ferramenta Então agora galera É a parte mais simples Soltou os quatro parafusos Nós vamos levantar essa tampa aqui Já expomos aí Já tiramos tudo direitinho, tá bom? Então aguardem aí Fala aí galera Tudo removido, tá? Vou botar os cabos aqui para o canto Tá bom? Nossa caixa de câmbio está aí Está aberta Olha só como é que ela está Está bem suja pelo jeito aqui Estava vazando, escorrendo pela junta Vamos aproveitar e trocar essa junta aqui Mas antes da gente mexer aqui Eu vou colocar um paninho Coloco um pano limpo aqui por cima Para evitar que caia sujeira Que caia poeira aqui E acabe contaminando o óleo da sua caixa Então pessoal É muito bom tomar cuidado com isso daí Então fazendo com cuidado, com carinho Você pode fazer na sua casa aí E não terá problemas Aqui já removemos O nosso trambulador Olha só como é que ele está Bastante folga Aqui essa bucha dá bastante folga Essa parte aqui também Dá bastante folga Fica, olha só isso Olha como é que balança Não era para balançar dessa forma, tá galera? Isso aqui tem que ficar justinho Mas com o tempo Ele se desgasta A mesma coisa aqui, olha só isso Olha o jogo que isso daqui tem Então galera Vamos dar uma limpezinha geral aqui Olha ali a marquinha de vazamento Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver Tá vendo? Então nós vamos aproveitar E vamos trocar a junta E já resolvi aí Dois problemas aí Com um serviço só Então vou aproveitar e limpar essa peça aqui direitinho E já já galera A gente procedemos aqui Com a desmontagem E a montagem do novo kit Tá pessoal? Então aqui tem algumas manhas Aqui na hora de desmontar Posição que tem que ser montada Tudo certinho Então Vamos fazer primeiro a limpeza E descontaminação da peça Para a gente trabalhar E mais limpinho Aí galera Deixei a pecinha aqui no sol Já deu uma limpezinha nela boa Aí ó Olha a diferença agora Tudo limpinho Agora vamos proceder Com a desmontagem dela Pessoal Vocês vão precisar também Desse alicate aqui Tá? Esse alicate aqui Para soltar as presilhas Que prende essa haste aqui Então Aguardem aí Que nós vamos desmontar Fala galera E arrumei um papelãozinho Para colocar as peças aqui em cima E desmontando com cuidado Pessoal Agora nós temos que tirar A parte principal Para soltar aquele eixo Nós temos que soltar Essa peça aqui de baixo Conseguir focar aqui Ó Tá vendo que aqui tem uma Uma travinha né Como se fosse um pino Só que esse pino Ele é tipo uma espiral Ele é um pino lá Em forma de espiral Então para você tirar ele Você tem que apoiar Em uma superfície Que você consiga ter uma Conseguir bater tranquilo Eu apoiei aqui em cima Dessa chave Mas você pode apoiar Em uma porca Apoiar em alguma coisa Que você consiga bater E o pino consiga sair Na parte de baixo Então pessoal Eu vi aqui que o pino Parece que ele está Já mais para dentro Então a dica é o seguinte Para soltar ele Pega um prego Na medida 17x27 Corte a ponta dele Deixe ele assim Praticamente reto Para você apoiar ele aqui E bater Pessoal Não use o prego assim Com ponta Não use o prego com ponta Porque essa ponta Vai entrar aqui dentro Dessa espiral E vai fazer com que ele Trave mais ainda Então para soltar Um prego aí Sem ponta Vou colocar aqui Vou martelar E vou tirar Para vocês verem aí Meu martelinho já está aqui Tudo no esquema Aí galera Com umas rápidas batidinhas Consegui Soltar o pino Vou terminar de tirar ele aqui Puxando com alicate Só voltei para mostrar Aqui para vocês Pessoal Aqui tem uma Uma situação aqui Que você tem que prestar atenção Tá É a posição Que esse pino Tem que ficar Em relação A peça de cima Tá galera Então eu vou terminar De soltar aqui E eu vou mostrar Para vocês Como a gente alinhar E colocar tudo certinho Tá bom Então Aguardem aí Vamos lá galera Pino fora do lugar Tudo pronto Vamos iniciar a desmontagem Então olha só A posição Em que a peça Do trampolador principal Está lá em cima Está vendo ela E a posição Que o pino Se encaixa Tá bom Então vocês Tem que se atentar Tá vendo que aqui embaixo Tem um furo Não tem como errar Porque as vezes Você pode colocar Ela em vez de estar Apontada para cima Pode ter errado E colocado para cá Mas o ideal É você Se puder Igual aqui Eu tirei uma foto Da posição Com que ela se encontra Em relação A tampa Então para depois Eu fazer o confere E ver se está tudo Certinho Então a posição É essa Vou tirar a peça Antiga E vou colocar a nova Aqui na posição Correta Que é Essa posição Aqui Está vendo A posição Ali do corte Desse corte Aqui E a posição Do corte Aqui Então as peças Tem que Ficar Certinho Certinho Então se atentem É isso aí pessoal Vamos lá galera Com o pino solto Você já tirou foto Já marcou a posição Que essa peça Tem que ficar Você vai poder Remover ela Já Remover ela Prontinho Deixa aqui no canto E agora nós vamos Precisar de uma Chavinha 10 Pode ser de boca Fastria Ou até de catraca Aqui igual que eu tenho Para a gente soltar Esses dois parafusos Aqui tá Um desse lado E um do outro lá Para a gente Soltar a peça Por completo Tá bom Galera então vamos lá Na nossa mesa de cirurgia Aqui ó Conseguimos soltar Essa peça Aqui ó Soltou os dois Parafusos Tá Ela solta Já daqui de dentro Tranquilamente Ela já solta Eu aproveitei Já dei uma limpezinha Aqui E essa peça Aqui do lado Na lateral Que vai aqui Ela galera É encaixada Por pressão Tá É só você Pressionar ela aqui Tá vendo Que ela vai até uma parte Você pressionou O restante Ela trava lá dentro Então para soltar Você viu como é que eu fiz Enfiei aqui a chave de fenda Fiz uma alavanca aqui ó Puxando para cá E ela facilmente se solta Tá Como no kit Que eu comprei Veio isso aqui novo Então vamos trocar também Vou dar uma limpezinha aqui Vou colocar de volta no lugar E já já Ensino para vocês aí Qual a ordem De desmontar E montar Toda essa parte aqui Tá galera Aqui É onde Vai requisitar Bastante atenção De vocês Tá Porque aqui tem um anelzinho Que trava tudo Tem a mola Mola interna Mola externa Então tudo isso aqui Tem que ser montado Exatamente na sequência Por isso eu fiz aqui ó Essa mesinha de cirurgia Com esse papelão Então eu vou desmontar Vou fazer uma fileira Com todas as peças Em ordem aqui Que eu tirei Do velho Vou abrir aqui O kit novo E vou fazer A montagem Também Lateral Aqui Colocando tudo Na mesma direção Tudo exatamente Para que eu possa Proceder com a montagem De forma correta Sem cometer nenhum Então eu vou dar prazer Então eu vou dar prazer Vamos lá. Fala aí galera, tudo desmontado. Coloquei aqui a ordem que as peças vão ser montadas, tá? Uma das travinhas ali, você pode ver no vídeo que eu quebrei, tá? Na hora de tirar, que ela estava toda hora escapulindo e o alicate não conseguia abrir ela. Então eu resolvi quebrar porque no kit veio tudo novo. Todas as travinhas novas. Então eu não vou usar nada aqui das peças, até os parafusos, ó. Vieram dois parafusos novos. Então galera, pela ordem ali que está montada, pela ordem ali que eu coloquei, né? Deu uma bagunçada por causa do vento, mas eu já sei qual é a ordem. Então agora eu vou proceder com a montagem correta. Vem um ringzinho de vedação, uma borrachinha. Você encaixa ela aqui. Tem uma outra borrachinha também, ó, que vai aqui. Então é só colocar as duas, ó. Introduzir ela aqui no pino. Ó, coloquei aqui a primeira parte. E a borrachinha. Pronto. Foi até o final. Peça montada. Então agora, segunda montagem. A borrachinha foi a última. Segunda parte aqui. É uma das travas. Então, já vou colocá-la aqui. Vamos lá, galera. Primeira trava aqui já inserida. Já está no lugar, travadinha. Agora nós vamos pegar a roela menor, tá? Seguindo a sequência aqui. A roelinha menor. Tem uma menor e uma maior. Então é fácil de identificar. A roelinha menor vai aqui. Coloque ela até o final. Aí agora nós vamos proceder com a mola mais fina. Ou mola estreita, como você pode dizer. Olha lá. A mola mais larga vai logo em sequência. Prontinho. Agora nós iremos introduzir aqui a mola grande. A mola não. A roela grande. Vamos inserir a roela grande. E por último, a nossa última trava aqui, galera. Para poder travar. Essa última trava aqui vai dar um pouquinho de trabalho. Porque ao mesmo tempo que você tem que pressionar. Que até a parte do encaixe da trava aparecer ali, tá vendo? Deixa eu olhar. Olha lá. Apareceu. Até aparecer aquela parte ali. E você colocar essa travinha de pressão aqui. Então, primeiro eu vou introduzir. Vou passar ela aqui pela parte de ferro. Pela hache. Depois eu vou escorregando ela. Apertando com a mão até embaixo. Depois eu pressiono e coloco ela. Aí, galera. Tudo montado. Peças todas encaixadas no lugar. Tá bom? Pessoal, agora antes de proceder com a montagem. Eu vou passar um lubrificante aqui nessa hache. Vou dar um lubrificado aqui com o próprio óleo do câmbio. Tá, pessoal? Eu tenho ali um pouquinho no recipiente. Que eu já havia comprado para completar. Porque com esses vazamentos eu notei que o óleo abaixou um pouco. Eu completei. Então, vou sujar o dedo com o óleo. Vou passar aqui, né? Para poder garantir, né? Uma vida útil maior para a peça. E o encaixe melhor. Tanto quanto a vedação, né? Tá vendo aqui o ringuezinho de vedação? Eu vou passar em volta. Para na hora de prender ele aqui. Apertar aqui na peça. E ele faça a vedação correta. Tá bom? Então, galera. É isso aí. É só proceder com a montagem ali. Encaixar tudo no lugar. E pôr de volta no carro. Já agiu a moto. Fala aí, galera. Tudo montado. Do jeitinho que tem que ser. Apertado direitinho. Olha aí como é que tá. Agora, pessoal. Lembra que eu falei? Que era para você marcar a posição direitinha. Para você colocar aqui a pecinha do trambulador. Então, nós vamos colocá-la agora na posição correta. Que ela deve ser colocada. E já já a gente finaliza, pessoal. Só colocar o pino. Colocar a trava aqui no lugar. E colocar novamente no carro. Tá, pessoal? Lembrando, tá? Que toda vez que você abre. Possivelmente vai dar vazamento. Então, aconselho que toda vez que você tirar essa tampa. Compre essa junta aqui. E coloque novamente, tá? Então, eu vou só montar para vocês ali. Para vocês verem como é colocado. Como é encaixado. Mas, eu vou ter que comprar a junta aí. Para poder fazer a instalação correta. Eu não comprei. Pois hoje é domingo. Hoje que eu estou gravando esse vídeo no domingo. Não tem aí essa junta. Para a gente estar colocando tudo em ordem. Mas, segunda-feira. Assim que a oficina abrir. Que a oficina não quer autopeças abrir. Eu vou fazer a troca. Tá bom? Então, galera. Olha só a diferença aqui. Cadê aquela folga toda que tinha? Não tem. Ele só gira livremente. Para cima e para baixo. Não tem folga mais. E nem aqui, ó. Nem aqui, ó. Tudo justinho, galera. Que diferença. Isso aí. Será que vai mudar no câmbio? Aguardem aí. Que já já a gente termina de montar tudo. Aí, galera. Kit do trambulador montado, tá? Tudo direitinho. Peça aqui de baixo já montada. O pino no lugar. Tudo na ordem certa. Tá bom? Agora é só proceder com a montagem aqui no carro. Tá, pessoal? Como eu disse, né? Tem que trocar a junta. Vou ter que trocar essa junta aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Essa junta aqui verdinha. Tem que trocar ela. Porém, eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar aqui para vocês verem como é que coloca, qual a posição, tudo direitinho. E depois eu vou comprar e vou trocar essa junta aqui, tá bom? Para fazer o serviço aí do jeito que tem que ser, tá, pessoal? Então, aguardem aí que eu vou te ensinar como é que coloca, tá? Posição aqui, ó. Não tem mistério. Você vai encaixar aqui dentro. Tudo direitinho. Vai colocar as peças, tudo da maneira que tem que ser. Prontinho, galera. Encaixado. Aí, ó. Com uma mão só, tá? O cabo de aço ali atrás está me atrapalhando. Deixa eu tirar ele para baixo. Prontinho. Caralho. Prontinho, galera. Peça encaixada. Deu um trabalhinho, mas agora está no lugar. Agora é só para ceder com a montagem correta, tá? Tudo direitinho. Tem que virar essa peça do trambulador para lá. Deixa eu só levantar aqui. Um pouquinho. Opa. Ele tem um pino guia aqui, que às vezes ele encaixa nele. É onde faz esse... Dá esse trabalhinho. Mas agora é só seguir da montagem do jeito certo. Que tudo se encaixa, tá, galera? Aí, ó. Aí. Tudo direitinho, encaixadinho. Ó. Para você saber que está no lugar, ó. Você tem que escutar esse barulhinho. Significa que as marchas, ó. Estão todas engatando. Então, só proceder com o aperto dos quatro parafusos, tá, pessoal? Se eu tivesse com a junta nova, era só colocar a junta aqui direitinho, certinho. Colocar a peça no lugar, com cuidado, tá, pessoal? Essa peça aqui tem que estar certinho, tem que estar estalando, ó. Quando você puxa para frente e para trás, ó. Que é sinal de que as marchas estão engatando. Colocar os quatro parafusos, proceder com o aperto e colocar o cabo novamente no lugar, tá, pessoal? Então, vou encerrar o vídeo por aqui. Pois a maior parte você já aprendeu. Você já vai conseguir colocar aí no seu carro, tá bom? E amanhã, quando tiver tudo finalizado, eu concluo o vídeo aqui e volto para vocês, tá bom? Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, não deixa de deixar seu like aí. É muito importante para a gente. Se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho para receber as notificações. E até o próximo vídeo aí, galera. Então, ó, vem comigo. Fala aí, galera. Como prometido, ó. Tudo montado no lugar. Junta já foi trocada. Tudo direitinho, ó. Passei uma graxa aqui, ó, para lubrificar. Sempre lubrifique essa peça aqui, tá, pessoal? Porque aqui é um plástico e se desgasta. Então, mantê-lo lubrificado. Vai aumentar a sua vida útil, tá bom? Então, aí, ó. Tudo no lugar direitinho. Pessoal, se você gostou desse vídeo aí, ó, deixe seu like, tá bom? Muito fácil aí, ó, trocar o trambulador do seu carro. E a marcha agora, galera. Vamos ver aqui dentro como é que tá. Desmontei aqui, ó. Aproveitei e dei uma lubrificada aqui dentro também, ó, com uma graxinha. E agora? Será que aquela folga... Aquela loucura que tava antes aqui... Olha isso, galera, ó. Bem mais justo. Antes balançava muito. Agora aí, ó. Justinho, ó. Os engates agora bem mais precisos. Tudo direitinho. Ó. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta. E quinta. Se esse vídeo não vale o seu like aí, eu não sei mais o que vale. Então, forte abraço. E até o próximo vídeo. Vamos desmontar aqui no próximo vídeo. E vamos trocar todo esse sistema aqui, galera. Porque aqui também gera folga e deixa. Vamos deixar... Olha a alavanca como é que tá. Já melhorou. Mas vamos deixar ela 100%. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.